Esquece! Esquece! Estourado! Estou preparando a porta! Estou voltando! Pronto! Entra no primeiro link da descrição e aproveite! Fala galera! Sorteio rolando para vocês de uma faca Ursus em parceria com a Blakestore, Rick e Toxic. Entra no primeiro link da descrição e siga os passos do Glim. Boa sorte! Música 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 Um... mais... E aí, fodeu, velho. 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 Pô, tô na larica, velho. Do caralho, velho. Não jantei ainda, velho. Por causa da stream, velho. Pega C4 aí. Pega C4 aí, pô. Eu caí, velho. É o cabrito para ti. Tem ali, xai. Mercado. Chevy, mata, Chevy. Fora. Tem que jogar pro mercado, já tem. Vai comer vã. O verde. Oi. Peguei mercado. Peguei mercado, John. Peguei um de AWP. O cara pode ter se movimentado e dominado o bombe, velho. L. Peguei um no L. Pegou boa. Pode ser mercado. Com certeza. Jatou smoke. Não, não, não. Jatou. Abre. Jatou. Jatou. Pá tem o quarto. Puxa, canto a AWP. Tô a ver se tava meio mesmo. Tô a ver rapa. Zanplay, tem muita sorte curtinho. Q, aq? Zanplay, pux. Morte. Dbngleps, achava. Ele não plantou colado na caixa, viu Kiko? Ele não ganhou. Um L. Ok. PODER!! Seu merda! CT contra terrorista, esse é novo, hein? Demorou, demorou. Esse é novo, hein? Peraí, junta aí, não, junta aí, junta aí, junta aí. Não, peraí, não, sai chutando. Peraí, marca aí, é, tem que fazer um negócio perfeito. É no carro. É que eu tô em primeiro, mano. Organiza, organiza. Organiza. As duas rodas do carro, demorou? As duas rodas aqui do carro. É, só nós pra fazer isso, hein? E de frente com o carro que na frente e na parede, ó. Não entendi nada. Traz a bola aí. Calma aí, calma aí. Ó, ó, a gente faz assim, ó. Ó, vamos fazer... Ih, vou, 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 a bola. Cadê a bola? Ah, não, mano. Acabou a bola. Aqui é a bola. Foi, foi, foi. Ó, a gente tem que fazer assim, ó. Traz a bola pra cá. Se for, ó, o gol do CT é a B2. E o gol... Ó, se a bola chegar na B1, o TR ganha. Se chegar na B2, o CT ganha. CT, B2. CT, B2. Aí, bora. CT, B2, mano. Bola, bola pra B2. Não vai sair do lugar, mano. Não vai sair do lugar, calma aí. Não, não, peraí, peraí. Não, não, não mata não. Não mata não, não mata não. Ó, merda, ó, merda. Opa, peraí, vai. Sai, to com a pôla. Ó, merda. Ó, merda. Ó, merda. A CIDADE NO BRASIL 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 O PROPORTE COMO ABUS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL OUCH E OUCH E DIS Eu BVOUL PROSENCIA OUCHE Menor ideia de onde tá o cara, velho. Vai vir rua esse desgraçado. Será? É rua, meu? Uhum! Cala a linha, meu irmão! Boa calma aí! Girou! 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 Tá girando! Meu amigo Landim do céu! Cê caiu no gemidão do peão do defuse próprio, mano! Quem bem? Ai! Vai, gente! Me cheira aí! Ah! Pode me, gente, sem desgraçado. Aqui só tem 2 mentes, mano. Aqui é a parte... Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Query